O plano de recuperação pós-Covid-19 da União Europeia continua num impasse pendente de negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho. E o diálogo ainda é muito difícil. Tão difícil que um eurodeputado decidiu fazer greve de fome para denunciar a falta de financiamento para as políticas climáticas, de saúde e de investigação no orçamento. O socialista diz que é necessário um orçamento maior para corresponder às ambições da União Europeia. Queremos um orçamento maior para evitar uma recessão, ajudar os hospitais de todos os países, salvar o clima, isolar casas, criar transportes públicos, ajudar os agricultores. Precisamos de mais dinheiro. E ao mesmo tempo ouvimos os coletes amarelos. As pessoas estão cansadas de pagar impostos. A solução defendida pelo Parlamento Europeu é encontrar outros recursos. Pode ser um imposto sobre o carbono nas fronteiras e pode ser sobretudo um imposto sobre a especulação. O Conselho rejeitou esta quarta-feira a última proposta do Parlamento sobre o tamanho do orçamento. Mas o diálogo continua e alguns avanços foram alcançados no mecanismo para travar as violações do Estado de Direito. O Parlamento Europeu quer garantir que nem um cêntimo vai parar a países que não respeitem este princípio fundamental da União Europeia. Estamos prontos para um compromisso, mas outra coisa também é clara. Não podemos gastar o dinheiro sem respeitar princípios fundamentais como a liberdade de imprensa ou a independência do Poder Judicial. Esses são princípios fundamentais e é por isso que precisamos desse mecanismo do Estado de Direito, um mecanismo legislativo e vinculativo para a União Europeia. Para o Parlamento Europeu é uma linha vermelha. O Conselho não quer reabrir o acordo alcançado pelos chefes de Estado e de governo europeus. Em julho, os líderes da União Europeia acordaram um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros. Mas para torná-lo real, todo o orçamento plurianual tem de ser aprovado. E com a segunda vaga de coronavírus, esse dinheiro é mais urgente do que nunca.